Gramadense estreia com vitória na Terceirona Gaúcha. O Gramadense estreou com vitória na Terceirona Gaúcha. Neste domingo, dia 22, jogando na Vila Olímpica da Várzea Grande, a equipe treinada por Vinícius Nascimento venceu o Guarani de Venâncio Aires pelo placar de 2 a 0. O Gramadense está na chave A da competição, que conta ainda com o Real de Capão da Canoa e Apafute de Caxias do Sul.